mais uma moda de viola, né? mais uma moda de viola que nós vai cantar aqui hoje sinta aí que pai, eu vou sentar aqui, viu? eu vou sentar aqui, eu vou arrumar meu banco aqui, eita boa é que pai, nós não vai cantar uma música, uma música do meu fã seu fã? é baguia desgramada, nós cantarmos hoje do meu fã quem é, quem é o cara? o Mai Batista, é fã meu você é, você que é o fã dele? não, ele é meu fã não, você que é o fã dele você que é o fã dele? ele que é meu fã, pai o Mai Batista é meu fã, porque eu gosto das músicas dele não, você que é o fã dele não, você que é o fã dele? eu que é meu fã eu que é meu fã então vamos deixar essa história quieta, eu penso assim que ele é meu fã não vai cantar uma música boa dele daqui a pouco, né? não vai cantar uma moduna aí todo mundo vai curtir essa música essa música é pra galerinha aí do nosso canal pra curtir curtir aí, eita meu boné tá precisando comprar uma boné viu, compadre? ó rasgou eu bebi um pouco de água aqui nós não tem fim, nós bebe água mesmo né, pade? eita porra, pade eu vou te contar a vida de caipira não é, pade 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 eu vou contar um negócio aqui eu sou muito eu gosto muito das músicas do Mai Batista por isso que eu canto eita Mai Batista continua sendo meu fã amor aquela música assim seu fã não ele é meu fã, amor você que é fã dele não tô rando dessa história, cara rando dessa história quieta eu penso assim eu continuei pensando, ó não vai cantar aquela música assim meu ex-amor meu ex-amor você se lembra dela, compadre? eu lembro, pade é boa, moço já afinei o violão? afinei afinei que o meu já ta o meu parece que já ta afinado vamo ver ah, doido afinei afinei calma aí, vou afinar o meu um pouco aqui também ó, ó, ó presta atenção só pra você ver como é que ela afina o violão ah, 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 ah chego, chego o opi, chego chego temin moço ó, ah, tá ó, cámo, cámo cámo eu te vim, amor cámo cámo meu ex-amor meu ex-amor meu ex-amor não dá, cámo oito lindo demais eu cámo agora vai agora vai aí vai bora bora menino bora 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 eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Eu vou dar um negócio Essa música Marcou época Essa música marcou época Era aquele tempo Que eu dançava nos bailes Nos bailinhas aí Rodava eu Eu não saia dos bailes não Era direto nos bailes aí Dançando com as meninas Era aquele tempo Você lembra não Então Daquele tempo Que você dançava com as meninas Você lembra Você lembra Aquele dia que eu cheguei lá Aquele dia eu estava dançando com a menina Eu tenho tempo E não perguntava Aquele dia você entrou lá no mato Lá no mato Não foi? Para fazer aquele Aquele negócio Aquele negócio Que a gente faz A gente faz A gente faz A gente faz Não é que faz Aí quando a fé Compartilha o cacaço Toda melada Fui dançar para a menina A menina falou assim É que foi E eu falou Foi nada não Eu estava ali comendo sorvete Aí espingou na calça Aí quando a fé Eu falei Você pode ver o que é Quando eu bati a mão Minha mão melou tudo Eita sorvete cheiroso Pois é Aí valeu cara galera Uh